Eu queria conversar com vocês a respeito da desbanalização do banal, que é o procedimento que eu tenho levado adiante em filosofia, o meu modo de filosofar. É óbvio que a desbanalização do banal implica uma série de circunstâncias, uma série de procedimentos, mas eu posso sintetizar isso nesta frase, filosofia é a desbanalização do banal, à medida que eu faço duas coisas, que eu digo que a filosofia que eu faço não é filosofia crítica e que eu digo que a filosofia que eu faço não é uma herdeira direta do iluminismo. Por que? Não é filosofia crítica porque eu não procuro por detrás do biombo o que é o real, muito menos eu procuro por detrás da realidade ou deste biombo o que é possível de trazer à tona e investigar fundamentos disso que eu trouxe à tona. também não é uma herança do iluminismo porque eu não quero jogar luz no sentido de esclarecer fenômenos ou objetos. O que eu quero é, única e exclusivamente, de tomar aquilo que é corriqueiro, que é banal. Não é que eu não saiba dessas coisas, eu sei, sei tanto, sei inclusive, posso ter até conhecimentos científicos a respeito do que estou analisando, mas o problema é que este objeto, essa situação, essa pessoa, essas circunstâncias que eu estou analisando, que eu estou elegendo, ela se transformou em banal exatamente porque eu sei muito dela, eu vejo muito dela, eu falo muito dela, eu já nem falo mais de tão banal que é. Eu tenho um leque de conhecimentos, mas, por tudo isso, eu não me espanto mais com ela, ela não me causa mais admiração, espanto, estranhamento. Então, eu a tomo agora, não para esclarecer, nem para buscar fundamentos e nem para tomá-la como alguma coisa que está por trás da realidade ou esconde alguma coisa por trás da realidade. Eu a tomo pela sua visibilidade, exatamente porque ela é vista, discutida e conversada. eu a tomo para colocar, a respeito dela, mais perspectivas. Eu não vou ampliar uma perspectiva, eu vou colocar diferentes perspectivas, eu não vou ampliar uma explicação, eu vou colocar diferentes narrativas sobre ela. Eu não vou aprofundar análises, eu vou colocar diferentes análises sobre ela. Então, narrativas, mesmo narrativas ficcionais, análises ou teorias, tudo que eu vá construindo sobre ela é ao redor dela. De modo que eu vou mudando o foco e vou produzindo várias narrativas, de modo que talvez, talvez se eu tiver sorte, uma delas ou duas delas volte a fazer com que aquilo seja alguma coisa do âmbito do estranho, do admirável, do esquisito. Então, aí sim, aí eu estou desbanalizando aquilo que é banal. Eu não quero saber mais sobre a coisa, eu quero saber diferente sobre a coisa, eu não quero esclarecer a coisa, eu quero, único e exclusivamente, que a coisa me toque, me desestabilize, me dê uma sensação de que aquilo é estranho ao mundo, não é mais corriqueiro. Então, esta função da filosofia, de produção de narrativas, de produção de perspectiva, não tem a ver com o iluminismo, não tem a ver com a filosofia crítica, tem a ver com esta capacidade de fazer com que aquilo que é muito conhecido, muito visto, seja visto de outro modo que cause, que crie a sensação primordial da filosofia, que é o espantar-se diante daquilo, a situação, coisa, pessoa ou acontecimento. Tomem muito cuidado que essa diferença é sutil e as pessoas muitas vezes pensam que estão desbanalizando o banal, mas estão efetivamente dentro ou do plano do iluminismo ou do plano da filosofia crítica. Eu não estou dizendo que esses dois planos são ruins, eu estou dizendo que essas duas posturas, esses dois procedimentos não são os mesmos. O que eu estou criando é outra coisa, a desbanalização do banal não visa a dar conhecimento, ela visa dar possibilidades de estranhamento. Desbanalizar o banal é tirar o banal da banalidade. Eu só posso fazer isso produzindo narrativas diferenciadas, inclusive ficcionais, sobre o objeto que eu circunscrevo. Consegue entender isso? Consegue pensar sobre isso? Consegue pensar sobre isso?